A chuva inesperada de ontem teve consequências para os moradores do bairro Santa Helena. Muitas casas estão sem energia a mais de 24 horas. Uma casa sim, outra não tem energia. E enquanto isso, alimentos estragam e a rotina dos moradores está completamente afetada. Ontem, 11 horas do dia, aí esse fio aqui pegou fogo. E desde 11 horas que a gente liga para a Cozerne, eu mesma já liguei várias vezes. A mulher que atende a gente, ela só faltou me engolir. Ontem eu disse assim, mulher me responde uma pergunta. Se caso morrer alguém, o que vocês vão fazer? A resposta que ela me deu foi, é fato ou é uma suposição? Aí eu disse assim, para mim é um fato, porque está para acontecer. Ela disse, não que não aconteceu ainda e desligou na minha cara. Ontem na minha casa ninguém dormiu, com muriçoca. E o meu filho tem problema de asma. E a gente está aqui esperando a Cozerne vir para fazer alguma coisa pela gente. Geralmente em Mossoró, chuva é sinônimo de notícia boa. Mas aqui nessa rua do bairro Santa Helena, a situação foi completamente diferente. Desde que choveu na última segunda-feira, um fio desse último poste aqui acabou caindo, inclusive pegando fogo. E desde então, 24 horas depois, algumas casas da rua ainda enfrentam a falta de energia. E segundo os moradores, várias ligações foram feitas à Cozerne, que até então não resolveu o problema. Ultimamente a gente liga e eles desligam na cara da gente. Isso é um fazimento de pouco para a gente que paga energia a cara, porque o meu papel de luz, lá em casa é duas pessoas, eu paguei 120 reais. Todo mundo aqui paga toda a taxa aqui, tudo direitinho. Pagamos a energia desses postos e porque se descasa com a comunidade. Enquanto isso, após quase um dia inteiro sem retorno, Juscelia ainda liga para pedir a solução do problema e se preocupa com idosos e crianças que passam pelo local. Estamos esperando, né? Vem na hora um acidente, o risco de acidente, que é o pior, porque se acontecer, ele se responsabiliza de quê? A Cozerne. E de noite, que ontem nós fiquemos preocupadas, fiquemos até não sei que hora no meio da rua para avisar o povo que passava. para não acontecer coisa pior, né? Os moradores esperam que ainda hoje seja resolvido o problema e não descartam uma ida à Cozerne.